Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dica do canal Músicas de Igreja. Eu sou Jason e vou estar aqui tentando te ajudar um pouquinho a melhorar suas técnicas no teclado. No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês como fazer uma execução bacana com a sua mão direita. Então, nós vamos fazer alguns padrãozinhos de acompanhamento de voz com a mão direita. Em um vídeo anterior, eu vou começar exatamente por ele, eu passei uma técnica bem bacana, que é uma técnica de baixo para você fazer na mão esquerda. Então nós vamos fazer algo similar aqui para acompanhar alguns outros acompanhamentos com a mão direita. Na mão direita nós vamos executar aquele lá que eu chamei de Voices. Para quem não assistiu o vídeo, o Voices basicamente você vai alternar entre as duas notas agudas e uma nota grave da sua nota. Por exemplo, Dó vai fazer... Ok? Fá... Fá... Sol... Ok... vamos lá... Sim... Certo? Só que para ficar mais melodioso, mais bonito, nós vamos fazer algumas inversões. Eu gosto muito de fazer essa inversão de Dó. Ou seja, o Dó está aqui. A A gente pega o Dó atrás para cá, ou seja, ele saiu daqui e foi para cá. Então está aqui, está no meu dedo mínimo, o Dó. Vamos inverter de novo, vamos pegar esse Mi daqui e usar ele aqui. Vai ficar aqui. Lembrando que o voice sempre você começa pelas agudas. Bom, como já entendeu mais ou menos como a coisa vai funcionar, entendemos o primeiro que seria o Voices, que é onde a gente vai trabalhar com essas inversões. Ficaria algo mais ou menos assim. Viram que bacana? Dá para acompanhar muita música nisso, uma levada mais melodiosa. Então, seguindo as mesmas inversões, nós vamos utilizar uma técnica de dedilhado, que vai ser tocar a primeira, a nota mais grave, e depois a média e a mais aguda. Uma de cada vez. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Com o pedal fica mais bacana, né? Vamos ver com o baixo na outra mão como vai ficar. E você pode alternar essas duas entre o Voices e o dedilhado. Agora vamos para um ritmo um pouco mais animado, digamos assim, né? Esse ritmo animado, ele é bem legal. Você vai trabalhar... Algo parecido com o Voices, só que ao invés de você trabalhar graves e agudos, você vai trabalhar uma mão, outra mão, uma mão, outra mão, uma mão, outra mão. Como ficaria isso? Nas mesmas notas. Entenderam? Um, tá, 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 um, tá. Viu que legal? Colocando o pedal, fica mais bonito. E você pode ainda fazer umas brincadeiras com a sua mão direita, acentuando ela. Como por exemplo, eu tô... Entenderam? E você viu como sempre começa aqui do grave. Agora, por exemplo, com o pedal, ó. Espero ter ajudado com esses ritmos, né? Com esses acompanhamentos de mão direita, para que assim você consiga acompanhar melhor um cantor com umas cifras, ao invés de só... Que não fica tão legal, tão interessante. Se você gostou, deixa seu joinha aí no vídeo. Inscreve no nosso canal. Tem dúvida? Pode comentar nos comentários aí, que eu vou tentar responder o mais breve possível. Como eu já disse em outros, eu não sou profissional. Mas como um hobby, eu gosto muito e tento levar o que eu sei, para quem ainda não sabe, para quem sabe menos que eu. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.